Olá meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora no canal, eu sou Larissa Silva. Ah, eu sou artesã especialista em laço de cabelo e hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa tiarinha aqui de festa, ó, como ela ficou linda. Eu amei o resultado. Essa fita aqui é fita decorativa, tá? Com uma fita branca por baixo. Detalhe, a branca de baixo é 12 e a decorativa ela é mais larga, mas ela tem essas bordinhas aqui douradas que dá pra colocar a branca por baixo, número 12, tá? Coloquei numa tiarinha, coloquei cinco lacinhos, mas eu achei um pouquinho demais, eu vou fazer outra aqui agora com vocês e vou colocar só quatro, tá? Então, vamos lá aos materiais, ao passo a passo. Mas, antes de iniciar, eu peço que se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe seu like e ativa o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você tá sendo avisado e tá podendo conferir as novidades, tá? E deixe o like, tá, meninas? Assiste o vídeo até o final, não pule. O like é importante porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e sugere ele pra outras pessoas, tá certo? Então, agora vamos lá aos materiais e ao passo a passo. A gente vai precisar, ó, a fita é essa aqui, tá? Ela é aramada, eu tirei o arame do meio, dos lados, tá? E coloquei por dentro a número 12. São quatro pedaços, são oito pedaços. Quatro da de gorgurão número 12, de 18, tá? Ó, ela é de 50 milímetros, tá certo? E quatro dessa decorativa, tá bom? Selada, tá aqui. Uma tiarinha forrada com a fita de lurex, ou se você não tiver lurex, pode ser a vermelha que você tiver aí. Agulha, linha, tesoura, isqueiro, tá? E vamos lá. A gente vai fazer os laços gravatinhas simples, tá? Que a gente faz aí. É facinho. É... Essa... 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 Eu resolvi fazer esse modelinho pra as iniciantes aí, tá? Pra quem iniciou agora. E tá procurando algum modelinho fácil, rápido de fazer, tá? Agora aí pra fim de ano. Eu dou seis pontinhos, ó. Aqueles nossos seis pontinhos. A gente puxa aqui. Aí dá uma, duas voltinhas. Cortou aqui, arrematou, tá? Vai ficar assim, ó. Aí, aqui, a gente vai pra outro. Pro outro lacinho. Coloca aqui do lado. Ó. E vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Seis pontinhos. Tá? Agora eu vou... Agora eu vou... Adiantar. Vou fazer os outros... E volto já com todos prontos. Pronto. Estão aqui. Agora vamos dar o acabamento com a fitinha de lurex, tá? Meninas, ó. Bota aqui um pouco de cola de silicone. Cola quente, tá? Vamos fazer aqui o acabamento do meio. Minha pistola tá horrível. Também já tem vários anos que eu tenho ela. Ela aguentou muita coisa. Aí, aqui, agora. Vamos pegar aqui a outra. Menina, desculpa. Minha cachorrinha, tudo que ela... Toda criança que passa na calçada, ela corre e late. Tá? 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 Aí, aqui, ó. Gente, não esquece, tá? De se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o like, tá? Compartilhar o vídeo nas redes sociais. É muito importante, tá certo? Agora aqui a gente vem, pega aqui a tiara, ó. Eu vou começar por aqui, mais ou menos. Coloca um pouco de cola. Aí, seguro. Aí, eu venho aqui. Pego outro laço. Coloca um pouco de cola atrás. Coloco aqui, seguro. Coloco mais um pouco de cola quente aqui. Coloco outro laço. E vou segurando, tá? Pra ir secando. Aí, venho. Coloco mais um pouco aqui. E coloco o último. Eu vou deixar só quatro, que eu achei que quatro dá o bastante, tá? Quatro ficou legal. Aqui é pras menininhas maiores, tá? A partir de oito anos, tá certo? Aí, seguro. E tá pronta a nossa tiarinha, tá? Ó, deixa eu ver aqui a melhor posição pra me mostrar. Tô sem tripé. Aí, tá horrível pra me gravar. Mas, ó. Uma tiarinha fácil. Linda, tá? Depois eu coloco a etiqueta. Tô sem etiqueta. Amanhã é que eu vou fazer. Certo? Todos os materiais dessa duas tiara, você encontra em Sema Armarinho, aqui na minha cidade, tá? Pra você que mora aqui em Juazeiro Petrolina. Então, vocês encontram em Sema Armarinho, tá certo? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!